Você vai ver nesta edição, a maior cidade do Vale do Rio Doce entra em situação de emergência por causa dos temporais que provocaram a cheia do Rio Doce. O rio na cidade ainda está acima dos 3 metros na régua do Saai. Moradores ribeirinhos continuam tendo muito trabalho. No Vale do Aço, muitas cidades também estão em aperto por causa das chuvas. Um homem de 52 anos, que estava isolado e com a perna quebrada, foi resgatado de helicóptero. E nas notícias policiais, homem de 25 anos é esfaqueado na cidade de Ipanema, no Vale do Rio Doce. Essas e outras notícias você acompanha a partir de agora no MG Record pela TV Aberta e no facebook.com.br. TV Leste. MG Record.